É o Díguez Pereira, original Peguei a loira lá, levei a morena pra, chamar as duas e dar um rolê Tava com a folha e pá, tomar um drink e gastar, e o Zé Povinho quer saber O que aconteceu, se aquele era eu, e as menina onde foi parar Ele que se fudeu, só quem comeu fui eu, e agora ele quer esplanar É que o bonde estoura um monte, é que o bonde estoura um monte Nós come, depois some, nós come, depois some É que o bonde estoura um monte, é que o bonde estoura um monte Nós come, depois some Nós come, depois some Peguei a loira lá, levei a morena pra Chamar as duas e dar um rolê Tava com a folha e pá, tomar um drink e gastar E o Zé Povinho quer saber O que aconteceu se aquele era eu E as menina onde foi parar? Ele que se fudeu, só quem comeu fui eu E agora ele quer esplanar É que o bonde estoura um monte É que o bonde estoura um monte Nós come, depois some Nós come, depois some É que o bonde estoura um monte É que o bonde estoura um monte Nós come, depois some Nós come, depois some